Fala galera do canal, beleza? Hoje a gente vai gravar aqui uma gameplay aqui, uma WGB na verdade, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui e vamos lá, vamos lá, vamos lá, bora, 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 bora marcar aqui o rush desse cara que é bravo aqui e adora rushar, mano, então se liga aí na jogada que o galerinha não sou nenhum profissional, mas tem um pouco de noção aí no jogo, quer dizer um pouco de noção aqui nesse mapa, né? Então, a marcação do sniper é praticamente aqui, ó, para o time rushar, jogar a nade ali, ó, o cara vem rushar, odeio quando eu caio aqui, cara, então volta aqui de novo, ó, só marcar aqui, cara, ó, dá um tiro ali de visitante que às vezes não dá para ver o corpo do cara, ó, tem gente tirando ali, não sei de onde O sniper aqui nesse mapa aqui, você pode marcar aqui mesmo do respawn, ou a elétrica ali, eu tive, ó, o time planta, você vai atrás ajudar, aqui, pessoal, o outro seu time plantar aqui, nesse bombe, você sobe aqui, dá uma olhada ali, se foi plantado ali mesmo e marca, ó, a marcação GG, cara, o cara vem babando ali, ó, só dá um teco, aí, deixa eu passar, tirei sem querer, então, pra você ver, dá uma assustada no cara, ele joga o tiro de sniper, ele não vai botar a cara, tão fácil assim, espero ele defusar, matou, fechou de novo a marcação, vão dar a cara ali no buracão, e só tinha ele, ó, não tinha mais, tem mais uma, não vai dar a cara, é isso aí, galera, round ganho, e bora fazer aquela marcação de novo ali em cima, que eu ensinei pra vocês, e vamos ver no que que vai dar aqui, vamos ver se os caras vão botar a cara no eléctrico agora, não deram, né, naquela hora, deixa eu voltar pra trás, né, porque o cara fica lá no cima do, deixa eu dar um tiro ali pra, achei que era um cara do, invadindo o resp já, o time não tá, o cara me trava, mano, meu Deus, não sei pra que fica colado, né, e os caras morreram tudo ali, ó, já foi, hum, o cara tava de sniper, subiu no carrinho, é, subiu no carrinho e matou eu, cara, não teve jeito não, agora é ficar esperto, vamos ver se o time consegue fazer alguma coisa, esse aqui, acho que tem 3 ali, deixa eu avisar o cara, é, vamos ver se ele, ele vai plantar, cara, ah, tem outro ali em cima, tá GG, dá pra, dá pra ganhar o round, eu acho, olha se esse cara consegue ganhar o round, vamos ver, vamos ver a jogada dos caras, vai, 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 nossa, eu tô jogado, capacetão de frango aí, não pode, né, pessoal, é, você tá ligado que ele dá, acho que de 20 mais de proteção de HS, não sei o que, malhares de velocidade, isso aí não é cosmético não, ele é, ele é item de velocidade, ele é um cosmético, mas ele dá muita velocidade e proteção de headshot, o cara tava off, e todos os caras, algum, é que a maioria aqui não joga eliminação, então não sabe a utilidade desse capacete, sabe, o nível de proteção dele e tal, vamos dar uma marcada aqui, eu acho que os caras, eu não invertei, pessoal, e bem que aqui na elétrica, os caras tá marcando lá, do lado de dentro, né, então eles não estão botando muita cara, então, outro lugar pra marcar aqui, pessoal, não é só aqui também não, você pode marcar ali, ó, aqui embaixo aqui, e tem um cara ali, ó, eu vou errar o que, errei mesmo, é de ter feito, então eu vou dar uma corrida aqui pra cá, vamos ver se o cara vai subir em cima, eu acho que não, não vai subir não, e tá ligado que quem é sniper, né, pai, então não vai dar cara assim muito fácil, deve ser aquele cara que eu tinha matado, sei lá, e vou descer aqui no córrego aqui, ele fez uma nade ali, ó, ele não caiu no meu time, sei lá, e você dá uma corrida aqui, ó, o time plantou, dá uma olhada, dá uma verificada aqui dentro, e foi lá no outro bombe, porque os caras tá pra lá, não, foi pra cá, foi pra cá, eu não tô... Ah, é bom você dar uma olhada aqui no galpão, viu, galera, porque quando você planta, os caras cortam por aqui, mano, corta caminho por aqui, e os caras tá caçando, só tem um cara só, tem um gente marcando bomb, então você já pode sair pra procurar o indivíduo aí que falta, parece que é a guardar frag, né, cara, guardou frag mesmo, se não, eu quis botar a cara, se escondeu e já era, é isso aí, galera, mais um round ganho, bora aqui, de novo, né, daquele jeito, bolado, marcar aqui, se o cara botar a cara, foda, mano, os caras tá botando a cara lá na equipe, não, dois caras aqui comigo, velho, pra que isso, mano, ah, ih, os caras rusharam, peguei um, é, um cara passou, galera, um cara passou, ele tá elétrica, ou ele tá aqui no nosso respawn, a elétrica ele não tá aqui, mas ele já tinha morrido ali em cima, se ele tivesse subido ali, é, morreu, morreu, tá, tá de boa, mas é sempre bom você avançar aqui na parte da elétrica, você sempre olhar os cantos, galera, a parte da elétrica é foda, mano, os caras invadem respawn, eles sempre costumam ficar aqui no canto, aqui, um canto, outro, tem um labirinto ali também, ali no canto da parede, então, mas ali, ali, você escutou o passo, ali, você já pode verificar que tem neguinho ali, então agora não tem ninguém, se dá aquela olhada aqui com cuidado, porque aqui tem bastante strength, então os caras escondem pra caralho aqui, nossa, olha esse lag, cara, dá uma marcada ali em cima ali, ó, vê se você não consegue pegar ninguém, pelo menos pela perna, não tem ninguém, você fatiou, passou, não tem ninguém, deve ter alguém aqui fora, ah, meu Deus, cara, deixa eu dar a letra aqui pro parceiro do meu time, tá lá na área de palma, e é isso aí, galera, ó, você morreu, cara, pelo menos você vê que tem cara vivo do seu time, mano, você pega e digita, avisa onde você morreu, os caras já tem mais ou menos a noção de onde que o cara vai vir e tal, tá ligado? E é isso aí, galera, sempre de sniper, cara, é só jogar marcando, marcar os cantos, sempre antes de avançar, você olha os cantos, presta bastante atenção, não costuma andar com a faca na mão, com granada na mão, correndo, puxa pra PT, você vai dar uma corridinha assim, pra passar no corredor e tal, puxa a PT, puxa a pistola aí, cara, se o cara aparecer do nada, você pistola o cara, e é isso aí, cara, uma hora ou outra, você tromba um cara do nada, né, velho, isso sempre acontece, pra quem tá começando agora, é fácil dar teclão, não é, cara, de TPG, dizem que faz jogador, né, mas não é bem assim, porque tem um player também, que clica no mouse e no teclado, então não é bem assim, né, cara, mesmo a arma que não voa, o cara precisa clicar pra matar o outro oponente, né, cara, oponente não, é, o oponente, adversário, tanto faz, e é isso aí, galera, vamos ver se os caras, o cara não vai roxar ali agora não, afarentemente, então, você dá mais uma olhada aqui por cima, aqui mais ou menos, dá uma conferida ali, que os caras costumam matar de sniper dali, ó, os caras avançou aqui, mano, vai pro time, eu fui pro outro lado, naquela hora, eu me dei mal, o cara já avançou, o cara tá ali embaixo, dá um cover aqui em cima, os caras não plantou, mano, então, você pega, puxa o plant, puxa a marmetona aqui, planta, já era, fechou, sobra ali em cima do buracão, aquela mesma marcação, vamos ver se eu consigo levar alguém agora, dá uma olhada aqui, galera, porque aqui é foda, mano, às vezes os caras rusham o respawn nosso, olha, tem uma visão do bomba ali, mais ou menos, pra onde tá o cara, então, você fechou aqui a visão do buraco, dá uma olhada ali, tem medo, ó, errei, não foi, cadê o outro? Vem, cara, vem, olha isso, essa rajada, vou pegar você, cara, não tem problema não, aí, ó, não tem problema não, cara, não tem problema não, eu matou na primeira rajada, você não mata mais, cara, é isso aí, galera, mais um round ganho, carreguei pra nós, deixou um round, pelo menos um round ganhei pra nós, e é isso aí, galera, você tá vendo aí, de jogar de sniper, não tem muito, não é bicho de sete cabeças não, galera, é só você jogar pensando, tá ligado? É só você jogar, de novo cair aqui, cara, é só você jogar, um pensamento positivo, aí, não jogar nervoso, tá ligado, é só jogar tranquilo, é só jogar nice, que é isso aí, galera, joga tranquilo, sem pressa, esse cara, vai roxar respostas, o cara matou da teta, nossa, devia ter ficado lá mesmo, cara, vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui, vamos ver se eu consigo pegar alguém aqui, se eu consigo dar uma força, hum, errei o tiro, cara, eu não posso errar esse tiro, só que eu tenho um carrinho, é que é perigoso, galera, é difícil pegar o cara ali, mano, ele tá muito estreifado, mano, e nem é bom fazer o que eu tô fazendo ali, viu, fazer isso que eu tô fazendo é difícil, o cara é ruim, senão eu já tinha morrido, olha só desse HS, mano, o cara é ruim mesmo, porque matou o cara aqui, pessoal, vai pra cima, espero o cara dar uma volta, pra dar um cover pra você, se pegar alguém ali por trás, se tiver alguém na teta, não tem ninguém aqui, galera, corre ali, dá uma olhada aqui embaixo, que tem uns campers fodidos, de vez em quando, dá aquela plantada, puxa a marmitona aqui de novo, planta a C4 aqui, corre, de novo, é a mesma marcação, galera, isso aqui é, marcação de batatas, os caras falam, ah, isso aí ele tá acostumado a fazer, tá, isso aí todo mundo já sabe, não, cara, tem gente que não, tem gente que quer jogar de sniper, uma WGB, é, uma oficial aí, tipo, acho que é difícil pra caralho, tá ligado, mas não é, galera, ó, você viu aí, ó, o que o Alpha fez, jogar de sniper é mais complicado, errei, tira, nada a ver com errei, aí, ó, eu plantei, e não vou pra cima, por quê? é só assustar o cara, cara, tecão de sniper, ninguém bota a cara não, mano, é difícil, você desce aqui pra dar um ferido, já era, GG, ganhamos o round, na inteligência, tinha dois ali, dois contra um, mano, consegui ganhar, viu, galera, você não precisa ficar, pessoal, não precisa matar pra ganhar o round, entenda isso, jogue com o cérebro, entendeu, jogue com a cabeça, jogue pensando, você viu que, eu não matei nenhum dos dois, você viu como o plant faz diferença, diferença pro Alpha, vocês tem que plantar, galera, não é assim, isso aí, claro, todo mundo quer sair, correndo, matando, rushando, vamos tentar pegar, aquele cara é ruim, e como eu te disse pra vocês, não é bom fazer isso aqui, que eu tô fazendo, se ele tivesse um sniper bom, eu já estaria muito, faz tempo, eu vi um cara aqui, como eu matei o cara, aquela hora, no round anterior, aqui em cima, ia ter mais alguém ali, ou não, só tinha ele mesmo, é, só tinha ele mesmo, ó, você viu que, espero o seu parceiro, dar um cover ali, ele vai dar a volta, ninguém plantou, cara, ninguém plantou, você vem, puxa, nossa, olha que os caras plantou aqui, uma hornet, mano, isso num delta, vê se tem sentido isso, cara, puta, os caras, é muito assim, é, eu pedi aqui, ai, caralho, mano, olha isso, é, o cara de dual, meu Deus, meu Deus, deixa eu falar pro cara hilário, mano, meu Deus, cara de dual, é de sangrar os olhos, velho, dual, Scorpions, né, Scorpions, não, sei lá que arma, sei lá que arma, aquela arma ali, acho que não pode, acho não, tenho certeza, né, que não pode WG, cara, pelo amor de Deus, Hornet, olha isso, cara, meu Deus, Início da rodada, está entendido, aqui, não é muito difícil, galera, bora lá, aquela marcada de novo, agora fica aqui no respalve, se eu for assim, aqui, essa bomba aqui, essa blade aqui também é chica, cara, se tiver alguém ali, foi pro saco, essa blade ali, é sucesso, não tinha ninguém, é que os caras já estão ligados ali, aquelas blades ali, aquelas blades forte ali, que os caras fazem ali, já é marmanjada, talvez tem mais alguém aqui, já comeu já, já comeu o cara, uma bala, vou dar uma volta aqui, porque os caras foram por cima, se for bom, passar alguém aqui por trás, pelo menos alguém, se eu trompo com alguém por aqui, não, tem um cara no gol, tem um cara quieto, mesmo a louca, tem um que defusar então, vem cá, chega mais, chega mais, os caras quitando, não os caras quitando, chorando, tá chorando aí, termina o jogo, termina com, termina jogando, pelo menos, o quita não, e eu também costumo ficar, mesmo o time perdendo, se o time for muito ruim mesmo, sabe, o time horrível, aí eu pego e saio, tá ligado, aí não tem jeito mesmo, eu costumo ficar, mesmo perdendo, viu galera, é, sempre bom jogar, é cara, treinar, tem um cara aqui, errei, errei, acertei, isso aí galera, os caras quitou aqui, espero que vocês tenham gostado, dessa WGB galera, desculpa, ele está trazendo muito WGB, mas o jogo está bem largado, ultimamente, conto com o like de vocês, e fui, e se inscreva no canal, E aí